Fala, criatura do mundo de geografia! Eu sou o professor Giba e hoje estou aqui para falar de um assunto fundamental para qualquer prova de geografia, para qualquer vestibulando, para qualquer aluno que está realmente bem preparado. Hoje nós vamos falar sobre Israel e Palestina. Vamos entrar nessa questão geopolítica extremamente importante. Então, vem comigo logo depois da nossa vinheta. Bom, criatura, hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para a geopolítica, que é justamente a disputa da Terra Santa por árabes e por judeus. Percebam que eu estou falando de uma questão envolvendo religiões e, obviamente, tem defensores de um lado ou do outro. Eu vou tentar trabalhar de maneira bem superficial as questões da história para entender como é que se organiza na questão da geografia e da geopolítica. Não vamos entrar em polêmica, até porque o seu Enem não vai cobrar alguma questão polêmica. Vai cobrar o que é o assunto, exatamente o que acontece, o que aconteceu e o que pode acontecer naquela região. Mas que região é essa? Não sei. A região da Terra Santa. Terra Santa? Por que Terra Santa? Não sei. Essa região é chamada de Terra Santa pelo fato de ser fundamental para as três principais religiões monoteístas do planeta. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Para os judeus, essa é a terra prometida por Deus aos judeus. Para os muçulmanos, essa é a terceira cidade sagrada, logo depois de Meca e Medina, a cidade de Jerusalém. Para os cristãos, essa é a região onde Jesus viveu. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu em Belém, no Pará. No Pará. Errou! Mas é em Jerusalém que ele vai viver a maior parte da sua vida, vai pregar e ser pregado. Não vou entrar em polêmica religiosa. Não vou. Mas meu... Errou! Mas só por isso a Terra Santa é importante? Não é apenas por uma questão religiosa que se disputa essa região há séculos. Mas então, por que se disputa essa região? Porque essa região está na posição estratégica para o mundo. Olha aqui o mapa. Não conseguiu identificar? Tá ali, ó. Vamos aproximar. Ali, no Oriente Médio. Essa pequena região, sim, bem pequena, é fundamental. Ela faz a ligação entre África, Ásia e Europa. Os três continentes do Velho Mundo. Quem dominasse essa região, dominava o comércio do Velho Mundo. Claro que quando a gente fala em História, existem pessoas que sabem mais do que eu. Claro que eu não sou professor de História e não pretendo entrar muito na história dos hebreus, do primeiro povo monoteísta que ocupou a região. Na verdade, você pode curtir o canal ali, dar uma olhada também no Mundo História. Nós temos um vídeo excelente do professor Bussunda. O vídeo excelente do professor Bussunda, não um vídeo do excelente professor Bussunda. Ah tá! Vejam, para entendermos o conflito, eu não entrarei em todos os pontos da história. Eu não estou aqui para trabalhar História e não estou para falar de todos os detalhes. Eu quero saber o macro, eu quero saber o que acontece no geral para entender o conflito. E dessa forma, eu vou até o final do século XIX, quando nós tivemos o movimento sionista, que pregava uma saída estadista para a questão judaica. Na verdade, os hebreus, os primeiros monoteístas, eles surgem nessa região, foram escravizados no Egito, foram espalhados pelo mundo. Na Europa, por exemplo, na Idade Média, os judeus eram proibidos de possuírem terras. Como a riqueza de uma população vinha da terra, eles acabavam não tendo riquezas. acabavam se dedicando às profissões livres. Eram médicos, viviam de uma pequena economia de trocas, eram mascates. Daí, inclusive, todas as características envolvendo os negócios e os judeus, uma herança cultural judaica relacionada, então, a esse período da Idade Média. Eles sofreram na Europa, eles sofreram no Egito, eles sofreram na Rússia, eles sofreram no Oriente Médio. E nunca existiu um Estado judeu. Uma religião extremamente importante, acabava sendo discriminada por todas as outras religiões. Até que surgem os sionistas, no final do século XIX, tentando criar um país judeu. Onde? Na Terra Santa. Era a tentativa de dar ao povo judeu, Canaã, a terra prometida por Deus aos judeus. Acontece que quem estava habitando a região da Terra Prometida, a Galiléia, eram árabes palestinos, muçulmanos. Vejam, os palestinos são muçulmanos ou islâmicos, eles seguem o islamismo e são da etnia árabe. Eles estavam ocupando a região da Galiléia, que no final do século XIX pertencia ao Império Turco Otomano. O sionismo incentivava a migração de judeus à Terra Santa. Eles chegavam lá, idos da Europa ou dos Estados Unidos, de economias urbanas, com capital e compravam terras. Aos poucos, começaram a comprar terras na Terra Santa e começaram a aumentar o seu poder na região. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano acabou. E a sua área foi dividida entre os vencedores da guerra. A região da Galiléia, da Palestina, ficou para os britânicos. Mais judeus chegavam à região. A cada dia, mais judeus chegavam migrando para aquela região em busca da Terra Prometida. Muitos judeus seguiam na Europa. Muitos deles na Alemanha. E a gente sabe o que aconteceu por lá. O Holocausto. Veja, criatura, que 6 milhões de judeus morreram naquilo que a gente chama de Holocausto. Morreram pelo simples fato de serem judeus. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós temos a criação da ONU. E um dos assuntos mais comentados era a necessidade de se criar um Estado judeu. Onde? Na Terra Prometida por Deus a eles. Mas tinha um problema. Lá viviam os islâmicos, os palestinos. Então o que fazer nesse momento? Dividir a área entre os dois povos? Foi o que se pensou. Em 1947, a ONU propõe a divisão da região da Palestina. Uma parte seria um país judeu. Uma outra parte, um país islâmico. Os dois lados queriam que Jerusalém fosse a sua capital. A ONU propôs, então, que nenhum dos dois lados ficasse com a cidade e essa se transformasse numa cidade-Estado. Um território internacional. Os palestinos rejeitaram essa proposta. Mas por que os palestinos rejeitaram essa proposta? Criatura, pense que você esteja na sua casa, onde você vive há gerações. E de repente, uma organização recém-criada nos Estados Unidos diz que metade da sua terra precisa ficar com um povo que você odeia. Puta que me pariu! La puta que me pariu! Olhando pela lógica dos palestinos que viviam lá na Terra Santa, era difícil entender. E era lógico que eles não aceitassem. Além do mais, os judeus, que representavam 30% da população, ficariam com mais da metade da área e com os vales férteis. Enquanto que os palestinos, que viviam ali há gerações, acabavam com menos da metade da área, com as áreas desérticas e semi-áridas. A grande reivindicação dos palestinos é que Jerusalém fosse sua capital. E nem isso eles teriam. Realmente, era lógico que eles não aceitassem a proposta. Mas a gente sabe que um dos principais motivadores dessa guerra é a recusa dos palestinos em 1947. Olha no mapa aqui ao lado. Como ficaria a região segundo a proposta de 1947? No ano seguinte, 1948, nós tivemos a criação unilateral do Estado judeu. O Estado de Israel. Percebam, criação unilateral. Os judeus proclamaram o Estado de Israel. Foram atacados pelos vizinhos árabes em favor dos palestinos. Mas se defenderam, porque vinham investindo em armas há bastante tempo e tinham um amigo muito poderoso chamado Estados Unidos. Garantida a criação do Estado judeu, os palestinos ficam ali soltos, extraviados, ficam ali refugiados em territórios dos países vizinhos, lutando pela criação do seu país. Da década de 50 até a década de 80, nós temos mais ou menos umas 4 ou 5 guerras na região. Em paz a região nunca ficou a mesma. Mas eu vou chamar a atenção para uma guerra importante nessa região, que é a Guerra dos Seis Dias em 1967. Na Guerra dos Seis Dias, Israel invadiu e ocupou os territórios dos países vizinhos, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, as colinas do Golã e a península do Sinai. Onde é que fica isso? Vamos olhar no mapa. Olha no mapa aqui ao lado. Israel ocupa as colinas do Golã, que pertenciam à Síria, a península do Sinai, que pertencia ao Egito, a faixa de Gaza, que também pertencia ao Egito, e a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia. Com isso, toma territórios que eram ocupados, povoados por palestinos. Os palestinos passam a viver dentro do Estado de Israel, mas de maneira refugiada. Para melhor ocupar a região, Israel mantinha assentamentos rurais militarizados, controlados pelo exército fortemente armado, o melhor daquela região. Controlando assim possíveis ataques dos vizinhos. Vejam que Israel foi criado sem o consentimento dos vizinhos, e quadruplicou a sua área, ocupando territórios desses países. Obviamente, Israel não é um vizinho legal. Mas como atacar Israel, se desde a década de 60, eles possuem bombas atômicas? A forma mais comum de ataque a Israel é, na verdade, o terrorismo. Vários grupos na região atacam alvos civis, alvos judeus, de várias formas. Homens bomba, pedras, carros bomba. Alguns ataques tiveram sucesso, outros nem tanto. Mas todos eles acabaram incentivando o ódio na região. E mais do que uma questão religiosa, existe uma questão geopolítica na área. Nos anos 80, a península do Sinai é devolvida por Israel ao Egito, com o compromisso de que o Egito não reclamasse a faixa de Gaza. Como quem diz, toma e fica na tua. Eu te devolvo uma parte, esquece da outra. Já as colinas do Golã, a Cisjordânia e a faixa de Gaza permaneciam sob controle judeu. Pulamos para a década de 90 e vamos falar de 1993, o Acordo de Paz de Oslo, entre o governo de Israel, líderes palestinos, mediado pelos Estados Unidos. Nesse acordo, nós tivemos a criação da Autoridade Nacional Palestina, um órgão que é o embrião de um Estado palestino que seria criado na faixa de Gaza e na Cisjordânia, como está aqui no mapa. O compromisso de Israel era retirar todos os assentamentos judeus dessas duas áreas e conceder a independência em 10 anos. Não fez. Pelo contrário, quando se fechou 9 anos, Israel começou a construir um muro entre o seu território e a Cisjordânia para evitar a migração em massa e conseguir controlar algumas áreas com poços artesianos importantes para a irrigação da sua agricultura. Em 2005, Israel retirou todos os judeus da faixa de Gaza, mas não retirou da Cisjordânia, descumprindo o Acordo de 93. Obviamente que esse fato aumenta o ódio dos palestinos em relação ao Estado judeu ao ponto que grupos radicais transformados em partidos políticos ganham mais espaço na política palestina. Em 2006, o Hamas, um grupo terrorista, ganha a eleição para o parlamento palestino. Com isso, há uma fissão, há uma quebra entre os palestinos que de um lado defendiam o Hamas e do outro, os outros grupos palestinos, grupos mais pacíficos. A partir de 2006, a faixa de Gaza passa a ser controlada pelo Hamas e Israel, a partir de 2007, começa a bloquear o acesso a essa região, tanto pelo mar quanto por terra, não só no seu território, como com a parceria do Egito, fazendo com que essa região ficasse isolada. Assim, Israel pretendia que a população mandasse o Hamas embora. Por outro lado, a população fechou com o Hamas e mandou Israel catar coquinho. Mandou Israel ficar na sua, criando ainda mais ódio, criando ainda mais intolerância e fortalecendo os grupos radicais. Criatura, dá uma olhada nesse mapa. Ali, destacado, nós temos a faixa de Gaza, que é uma região povoada por palestinos e controlada pelo Hamas. Um grupo que, segundo Estados Unidos e ONU, é terrorista. Qual é o objetivo do Hamas? Criar um Estado palestino, em toda a extensão do Estado de Israel. Isso implica em destruição do Estado de Israel. Esse segundo ponto é a Cisjordânia, que é povoada por judeus e por palestinos. É controlada pelo governo de Israel e pela Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina, hoje, é liderada por um grupo chamado Al-Fatah, ou simplesmente Fatah. O seu objetivo é a criação de um Estado palestino nos moldes de 1967, ou seja, antes da Guerra dos Seis Dias. Esse grupo aceita a existência do Estado de Israel, aceita a convivência com o Estado de Israel, e a criação de um país chamado Palestina apenas nas áreas destinadas, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ali, nós temos a cidade de Jerusalém. Ambos querem essa cidade como a sua capital. Oficialmente, a capital de Israel é Tel Aviv, mas a população israelense vê Jerusalém como a cidade mais importante. O que acontece é que o lado oriental dessa cidade é povoado principalmente por árabes e é visto pelos palestinos como a sua capital. E por último, tá vendo essa linha aqui? É o Rio Jordão. Muito do que nós estamos trabalhando se deve a esse rio. Israel depende do Rio Jordão para irrigar as suas plantações, assim como depende dos poços artesianos criados no território palestino. O Rio Jordão, ele pertencia apenas aos territórios palestinos. Com a ocupação da Cisjordânia e com a ocupação das colinas do Golã, esse rio passou a pertencer a Israel. Israel transpõe esse rio, levando água para irrigação e diminuindo a vazão nos territórios palestinos. Ainda existe muita discussão se Israel tem ou não direito a desviá-lo e se, por acaso, der a independência à região da Palestina, Israel perde o direito sobre esse rio. Vejam, criatura, onde eu estou chegando. É um conflito religioso, é um conflito histórico, é um conflito étnico, é um conflito cultural. Mas é um conflito por água. Embora o Oriente Médio seja muito lembrado pela sua questão em relação ao petróleo e Palestina e Israel não possuem reservas de petróleo, essa região é bastante seca. E nós temos aqui um dos principais conflitos por água do mundo. Geralmente, quando nós temos uma questão a respeito desse assunto na prova do Enem, ela traz justamente a disputa pelas margens do rio Jordão e sua importância para a irrigação da agricultura. O problema é que Israel está tirando cada vez mais água e chove cada vez menos na região. Isso faz com que a vazão do rio diminua e ele é o principal tributário do Mar Morto. O Mar Morto diminui de tamanho, aumenta a sua salinidade, daí o fato de se chamar morto, porque nem bactérias vivem nesse lugar. O rio Jordão está diminuindo cada vez mais a sua água. Se fosse hoje, seria bem mais fácil para Jesus andar sobre a água, até porque tem cada vez menos água. E, obviamente, que nós estamos aqui frente a uma questão ambiental. Nunca esqueça que a questão palestina também é uma questão ambiental. Criatura, o assunto Israel e Palestina é muito importante. Nós precisamos entender todo o processo histórico. São dois povos disputando a mesma área, uma região importantíssima para a cultura desses dois povos. Uma região importantíssima para o mundo todo. Uma região importante para o comércio mundial. Israel e Palestina. De um lado, os judeus. Do outro lado, os islâmicos. Do lado, os judeus, dizendo que o seu Deus é mais legal e mais bondoso. Do outro lado, os islâmicos, dizendo que o seu Deus é o quente do verão. E, com isso, os dois começam nessa discussão de qual Deus é mais legal, qual Deus é mais bondoso e começam a se matar por uma questão religiosa. Existe a questão da água, existe a questão dos grupos radicais, existe a questão dos interesses norte-americanos na região, já que Israel é um grande parceiro numa região rica em petróleo e está ali naquela região importante para o comércio internacional. Mas existe muita intolerância, existe muita polêmica em torno de vidas, em torno de uma coisa que a gente poderia buscar de maneira pacífica. Portanto, o que você precisa saber sobre a região é dessa disputa. Não esquecendo de cada um desses pontos, mas acredito que, a partir de agora, a questão palestina não é um problema para você, porque você está aqui no Mundo Edu. Eu estou falando para o melhor aluno, para o cara que estará no topo do Enem. Um grande abraço, até o próximo momento, até o próximo vídeo. Tchau! E aí, criatura? Gostou do vídeo? Espero que sim. Então, se gostou, aqui ó, vem aqui, dá um like, dá um joinha para a gente, gostei. E aqui você, se inscreve. Se inscreve, porque assim você vai ter todas as novidades do canal, todos os vídeos ainda quentinhos, para você, para que você esteja no topo do Enem. Não esquece, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, participe lá no nosso site do Pergunte, onde nós temos um grande fórum de debate, de questões, de tira dúvidas. Fica ligado no blog, fica ligado nos nossos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Não vi ainda? Vamos lá. Like! Tchau, tchau.